Música Boletim da Bola, oferecimento RDP Petróleo, a marca da confiança Niu, móveis planejados, no Campolim e no Iguatemi Tequale há três décadas, construindo indústrias no Brasil e no mundo Virtus.ag, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus Estamos em todas as plataformas Restaurante Poiá, cinco unidades do Brasil E uma bem pertinha dos estúdios da Rádio Futebol Aqui no Campolim, Sorocaba O melhor espeto gourmet do Poiá Mundo Coro Personalité Se viajar pelo mundo que você quer, essa é a sua agência de turismo E vídeos geolocalizados O mundo te vendo um clique, no máximo em dois São vídeos para as redes sociais Pela palavra-chave deixamos o seu produto em destaque na frente do concorrente Esse é o telefone, guarda aí Vídeos geolocalizados O mundo te vendo um clique, no máximo em dois Bom dia, tá tudo bem por aí? Pois é, o nosso boletim da bola começa daqui a pouco A partir de nove da manhã No aplicativo da Rádio Futebol E também na rede FPI A primeira rede de rádios só com rádios da internet Pois é, você tem fome de quê? É mais que um pedido, viu? Tudo num só aplicativo O pediu, chegou Agora é hora de girar pelo Brasil Pois é, sou eu Damos aquela voltinha Para sabermos o que andam falando do seu clube de coração Na edição de hoje do nosso boletim da bola Que começa daqui a pouco Às nove da manhã Nicolas não fica no Grêmio E será negociado pelo Atlético do Paraná Renan Lodi treina no CT do Atlético Volta ao Brasil não é descartada Galo mantém comissão fixa E Coldetes traz cinco auxiliares O Galo pagará 100 milhões de juros da dívida onerosa deste ano Trio emprestado à Ponte Preta Tem situações diferentes no Corinthians para o ano novo Presidente do Curitiba pede licença por problemas de saúde O Coxa vive dias em diferições para montar o elenco para o ano novo Joia do Botafogo, Bernardo Valim Faz parte da delegação e excursão para a Inglaterra O fogão vai jogar na Europa Vagninho e Cruzeiro Ainda terão conversas sobre o futuro Contratações do Cruzeiro para o ano novo Proposta de empréstimo O Cruzeiro tem concorrentes por Dudu Flamengo se representa dia 26 de dezembro O elenco preferiria Aos treinos 2 de janeiro Léo Gomes aguarda contato E dá preferência por renovação Gestão assume caixa apertado E deve pedir empréstimos lá no Grêmio Verdão conta com reforços caseiros por ano novo O Palmeiras Ganova com Rafael Veiga Com Marcelo Lomba e com Luan Parcelamento e parte dos direitos O Santos vai se ajeitando com o Zanoncelo Santos confirma a saída de Luan e mais três jogadores O Pablo Maia Lá no São Paulo atinge recorde E deve continuar no Morumbi até junho Bisoli entra no radar do Vasco para o ano novo O Vasco faz reformas do CT Antes da volta do elenco Guarani admite direitos de Yuri O Yuri Tank Mas permanência incerta O Bogrão negocia a Lançantos Ex-Vitória A Ponte Preta e Ribamar se distancia o de renovação Tem meia a caminho do majestoso para a temporada nova Pois é, esses são alguns dos destaques Você curte aqui na nossa rede social Antecedendo o que vai acontecendo O nosso boletim da bola que começa às nove da manhã Eu nos estúdios da Rádio Futebol em Sorocaba No Campolim, interior de São Paulo Capitão Hidalgo O nosso querido Hidalgo Nos estúdios da rádio cwbnews.com.br Arthur Bernardes Nosso treinador internacional direto dos estúdios do portal dele Com tharturbernardescoach.com E Gilberto Costa Da Baixada Santista Nosso querido Gilberto Também participa do nosso boletim da bola Que começa daqui a pouco A partir de nove da manhã E você, claro, curte aí o futebol ao vivo Tá bom? Um abraço Radiofutebol.com.br Você encontra a gente Tchau Até daqui a pouco Tchau